Eu estava analisando essa situação do Rafael Cabral, nesse oceano de contratações que tem o Cruzeiro SAF, desde a era Ronaldo, eu estava elencando aqui as que mais surpreenderam positivamente e negativamente. Eu acho que o Rafael Cabral, junto do Gilberto, sinceramente, foram as mais decepcionantes para mim. Por que eu estou fazendo isso? Porque é difícil analisar o Rafael Cabral com os olhos de hoje, diante de tudo que aconteceu, em falhas seguidas no Clássico, naquela história de Bracinho de Jacaré, que a torcida tem lá a sua razão. Mas vamos pegar lá os tweets, até pode pegar o meu mesmo, tá gente? Arroba, underline, Leandro Colombo. Quando o Rafael Cabral foi anunciado, eu estava próximo de ser Ah, goleiro com passagem pelo Santos, goleiro com passagem importantíssima pelo Nápoles, goleiro com passagem de destaque pela Inglaterra. Então, o Rafael Cabral, como um todo, para mim, foi uma baita de uma decepção. Ele teve, sim, os seus momentos importantes, ele teve, sim, as suas defesas de destaque, mas eu, pelo menos no meu parâmetro, eu costumo avaliar goleiro pelo seguinte. Você tem lá dez lances livres de um atacante contra o goleiro. Em quantos dez lances você acha que o Rafael Cabral vai fazer a defesa? Eu acho que a porcentagem é pouquíssima. Nessa atual fase dele, o Rafael Cabral lá de trás é diferente. Então, assim, eu acho que o Rafael Cabral deu motivo, sim, para perder a titularidade do Cruzeiro já há algum tempo. Eu acho que demorou, culminou com a derrota no Clássico, mais o jogo contra o Aliança, naquele 3x3 que ninguém imaginava. Então, acabou sendo este último episódio para a saída derradeira da titularidade, mas acho que ele mereceu perder essa titularidade. E, sinceramente, não vejo atributos para voltar, não vejo o astral para ele no Cruzeiro. O que precisava e poderia ter é um posicionamento mais claro de ambos. Por que eles não falam? Sinceramente, eu não sei, Lucas. E antes de passar para o Fernando, só queria pontuar também, Leandro, que é importante falar para o torcedor, né, gente? O Fábio foi embora, o Fábio não volta. O Rafael Cabral, obviamente, ele não era o Fábio, nunca foi prometido um novo Fábio. Até porque são jogadores, são goleiros com histórias diferentes, com características até muito diferentes também. O Fábio Cabral, ele tem uma evolução, por exemplo, na saída de bola. Quando ele chegou, ele errava muitos passos, muitas saídas com o pé ali na fase de construção. Ele foi aprimorando isso. Você viu que era um cara que sempre tinha um discurso também. Nunca se escondia, agora não entendo por que se escondeu, mas ele nunca foi de se esconder quando errou também. Agora, de fato, pelo histórico dele, pelas passagens que ele teve, pela história que ele tem jogando aqui no Brasil, naqueles Santos, há anos e anos atrás, por tudo isso, imaginava-se que ele realmente iria render mais do gol. Principalmente em jogos decisivos, em jogos importantes, como são os clássicos. E até por essas falhas, ele se desgastou muito com a torcida. E aí chega num jogo que o cara está sendo vaiado ainda dentro do Mineirão e ele toma um gol como tomou. Aí tudo isso já joga a fase dele lá para baixo, a moral lá para baixo, confiança lá para baixo. Um rápido parênteses, viu, antes de passar a bola para o Fernando para comentar essa situação. Eu lembro que a época do anúncio da contratação do Rafael Cabral, o discurso era serve em muitos times da Série A. Quem dirá para a Série B? Então, assim, é extremamente decepcionante, de fato, a passagem, que ainda não terminou, né, do Rafael Cabral pelo Cruzeiro. E agora eu não sei se vai ter clima se não terminar, né? Se ele decidir, vou ficar no Cruzeiro, Fernando? Como que faz? Volto como titular, vai ficar banco para o Anderson, Cruzeiro vai ficar outro goleiro? Eu, assim, eu vou discordar de vocês dois, tá? Eu vou discordar, porque eu acho um exagero muito grande o que eu estou fazendo com ele. O empate com o Alianza não foi só culpa dele. Ele levou um frango, vamos falar sério, no segundo gol, que realmente desmotivou ou abalou a equipe, tudo bem. Mas os caras do Alianza tiveram facilidade ali de fazer os gols, né? Ninguém subiu ali pelo alto no último lance, Verão fazendo uma falta desnecessária ali na intermediária. Eu acho que ele foi um dos responsáveis pela melhor defesa do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente não pode esquecer disso, né? Foi o goleiro, queira ou não queira, ele foi o goleiro menos vazado do brasileiro do ano passado. Queira ou não queira, ele fez uma grande Série B. Agora, não dá para negar também que o momento é terrível, né? Você falhar e perder um clássico para o maior rival também, isso pesa bastante. Dito isso, eu acho que é um exagero colocar a gente, a imprensa, e aí eu faço meia culpa também, a gente gosta de procurar vilões, né? Culpados sempre quando acontece alguma coisa para ter alguma explicação do que está acontecendo. O torcedor, então, mais ainda, né? O torcedor adora colocar a culpa em alguém, mas a gente tem que lembrar também que o Fábio só não está aqui porque a atual gestão não quis. Então, dito isso, eu concordo com o Leandro na questão de que ele fala que realmente a titularidade hoje, para ele, não dá, né? É bom ele respirar, né? Fica no banco, respira, deixa o Anderson ter oportunidade, e aí a gente vê o que pode acontecer, o Anderson agarrar essa chance ou não. Eu, particularmente, eu acho o Rafael Cabral um goleiro ok, não é um goleiro supra sumo, né? Mas ele é ok. Não é fazedor de milagres, mas é regular. E falha também, como vários goleiros que a gente vê aí da prateleira de cima também falham. O Everton do Palmeiras falhou, estava passando por uma fase complicada, o Everton, de vez em quando, toma alguns gols defensáveis. Faz parte, está no combo. Mas eu acho que o exagero, na minha visão, hoje vem das críticas, por conta de uma perda de título, né? Por conta de uma fase complicada aí que o Cruzeiro atravessou uma semana aí difícil, sair 3x0 e deixar empatar com um time vice-lanterna do colombiano. Isso aí pesa bastante, né? E agora, o Cabral merece todas as críticas por essa falta de transparência também, né? Ir na rede social e tentar culpar a imprensa de falar que não está saindo e tudo mais. Então fale, fale, se pronuncie, né? Por que você ficou de fora do último jogo? Por que você ficou de fora da lista de relacionados? Porque aí, todo mundo, né? Acho que o torcedor, e principalmente a gente também aqui, a gente gosta de transparência, né, Lucas? Então, dito isso, eu acho que o momento agora é do Anderson, mas eu acho que também estamos pegando ele bem pesado com ele. Música 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 Música